BWU, reforma mecânica, travada, não lava mais, pra quem nunca viu o sistema de dosagem automática dela é aqui ó, aqui vai uma tampa que traz, essa daqui é a bomba dosadora do amaciante, essa do sabão líquido, ela chupa aqui e joga aqui no canalzinho, no caso a gente inverteu, essa daqui é do sabão líquido e essa é do amaciante, porque essa daqui tá com problema, depois a gente vai ver com o cliente se ele quiser trocar, mas eles como usam sabão em pó né, então a gente inverteu, a do sabão líquido tá bom, então a gente passou pra cá, eu vou até tirar ela pra não cair no chão, deixar aqui e vamos começar, soltar esses três parafusos aqui, E aí Vamos lá. A placa de potência dele é maior que a da BWG e é mais cara também. Vamos lá. Aqui ela tem os conector que a gente vai soltar, a placa de potência, os dispensers automáticos. Essa só possui duas válvulas, uma para essa bom em pó e a outra para os sprays aqui do anel. Aqui ela tem uma outra válvulazinha, diferente, sei que eu não tinha visto ainda. Faz tempo que a gente pegou uma dessa, não lembro mais como que era. Vai. Vai. Já viu? É de potência, a potência desse maior que aquela. Não sei se é para dar mais pressão porque ela joga água tudo aqui. É de potência do anel. É de potência do anel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um anel dela. Como se fosse os espreiros da CWS12. Vamos lá. 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 Deu errado também. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.